Se você quer encrenca, a espera acabou Se você quer encrenca, então encontrou Não deitei pra ninguém, sempre caí de pé A mãe falou que eu posso o que eu quiser Eu quero mais, um pouco mais de diversão Eu sempre quero mais, meu sobrenome é confusão Eu não procuro encrenca, mas não sei fugir Já sei patinar, mas não engolir Acho bom avisar, pelo seu próprio bem Se quiser comprar a briga é melhor Fico mais sem, eu quero mais Eu quero mais, um pouco mais de diversão Um pouco mais, um pouco mais de diversão Eu sempre quero mais, quero bem mais Meu sobrenome é confusão Eu quero mais, um pouco mais Fico mais, um pouco mais de diversão Eu sempre quero mais, quero bem mais Meu sobrenome é confusão Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, estou Leon Obrigado.